e quebrou do outro. Então a gaveta ela fica travando, às vezes ela cai. E num primeiro momento que você pode fazer é tentar achar isso daqui para ver se você consegue comprar. Geralmente em lojas que vendem tipo esses puxadorzinhos assim, vendem utilidades, essas coisas, talvez você encontre, mas é bem difícil de encontrar isso daqui para comprar. Então o que você pode estar fazendo é substituindo essas canaletinhas por umas de madeira. Então você mesmo pode estar fazendo. Então se você tiver serra, por exemplo, você consegue cortar umas tirinhas de madeira bem fino, que seja da mesma largura disso daqui e também da mesma espessura. Por que a espessura? Se ela for muito mais larga que isso daqui, ela vai travar a gaveta. E se ela for muito mais fina que isso daqui, ela vai permitir que a gaveta caia para baixo. Então você abre a madeirinha, respeitando tanto a largura quanto a espessura dessa canaletinha que tinha ali, que digamos é a canaletinha original que quebrou. Você abre aí e faz ela de madeira. Então eu recomendo que você vá parafuso isso daqui ali. Só que se você não tiver parafuso, que nem no caso aqui eu tenho os parafusinhos. Então você vai precisando de parafusos, furadeira, uma chavinha de fenda e tal. Se você não tiver, vai preguinho mesmo. Então você utiliza uns preguinhos pequenininhos, que nem esses daqui, para estar pregando ele. Outra dica também que pode ajudar você na hora de fazer isso, é se você tiver cola quente. A cola quente você vai fixar essa madeirinha ali, antes de bater os preguinhos. Então para colocar na posição correta. Então antes de colar ali ou começar a pregar, você utiliza o próprio, a própria canaletinha que quebrou. Só para fazer o que? Para marcar a referência. Você utiliza um lápis para marcar a referência onde você vai ter que colocar essa madeirinha. Então aqui até eu vou tirar essa outra gaveta. Então agora aqui, faz o seguinte. Se você quiser bater direto o preguinho, também pode. Só que você faz o seguinte. Pega já o preguinho e bate ele só na madeirinha primeiro. Então você só ponteia ele nessa madeirinha que vai servir de canaletinha. Antes de colocar ali. Então eu vou bater ele parcialmente. Então depois você bem, regula bem o meinho. Para ficar no mesmo posicionamento que era a outra antes. E bate com o martelo, com cuidado. Então pode colocar uns três ou quatro preguinho. E no caso, se tiver quebrado só um, você vai precisar fazer só de um lado esse procedimento. Agora se quebrou os dois, vai precisar fazer dos dois lados. Então aqui, no caso, eu vou substituir os dois. No caso, aproveita para bater os preguinhos já na madeirinha. Que fica mais fácil depois. Lembrando, usa um apoiozinho de madeira no chão. Então não vai bater direto no piso, porque senão pode danificar o piso. Então posiciona novamente bem no local que era a outra. E aí E aí E aí E aí Então agora aqui pra testar Você vai pegar a sua gaveta novamente E colocar Encaixar ela Nas frentinhas Então Fica belezinha Porque como eu disse Nem sempre você vai conseguir encontrar Essas canaletinhas pra comprar Então você pode fazer de madeira E fica tão boa quanto a A outra normal A de plástico Se acontecer da gaveta ficar dando umas travadinhas Você pega uma lixinha De madeira mesmo e dá uma lixadinha Na esquininha Dessa Dessa madeirinha que você colocou Você dá uma lixadinha Pra ela ficar bem lisinha Pra gaveta correr mais fácil Então é isso daí pessoal Gostou do vídeo? Dá um joinha Inscreve no canal Que em breve estarei postando mais vídeos do tipo Falou? Tchau! 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 Tchau!